Pode ir falando? Obrigado. Tanto como aluno, como professor, organizando ideias, colocando ideias juntas, também eu queria agradecer bastante um dos colegas meus lá de Bristol, Thorstein Wagner, que é bem conhecido na área de hidrologia, tanto na parte de ciência como na parte de educação, e foram conversas com ele. Boa parte disso aqui é uma troca dele comigo de slides, de ideias que a gente tem. Então, assim, eu não posso resolver o problema, mas, assim, para deixar a ideia no ar, digamos assim. Então, eu sugiro, se você tiver pergunta, deixar para o final. Eu vou tentar cobrir bastante aqui umas coisas e daí a gente discute no final. A Fátima começou falando, o Humberto também. Eu estudei aqui em meteorologia, no AG, em 99, 2002. Aí eu continuei estudando com o Humberto, meu mestrado, mas eu voltei para o Exalc. Eu fiz um programa que chama de Agroecossistemas. Eu continuei mexendo com modelagem atmosférica. Na minha vida, eu trabalhei com respiração do solo, umidade do solo, cana-de-açúcar aí no Cerrado. Aí, no doutorado, eu fui para a Universidade de Lisão, eu trabalhei com quem trabalha mais com a parte de hidrometeorologia, talvez conheça um professor chamado Jim Schillowarth. no projeto Abracos, no projeto LBA, para quem não conhece. Daí, eu fiz o pós-doutorado lá também. Desde 2013, eu estou indo no Reino Unido como professor no grupo de água e ambiente da Universidade de Brisco. E eu trabalhei tanto com... Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte experimental, então eu trabalhei no LBA. Isso aqui é uma das torres do Humberto, lá em São Arentes, na Amazônia. Um lugar chamado Biosphere 2, que é uma câmera, um greenhouse, fechado, uma chamber, fechado para vários biomas. Esse aqui é o bioma de floresta. Trabalhei lá também para tentar entender os fluxos e toda a hidrometeorologia do local. No meu pós-doutorado na Universidade de Lisão, eu trabalhei com esse sensor aqui, que é um sensor de umidade do solo, que estima a umidade do solo por raios cósmicos. É uma tecnologia meio nova aí. Eu ainda continuo trabalhando com isso. E tem a parte de modelagem, tem interesse em entender a hidrometeorologia e modelos de superfície. Então, no caso, desde que eu mudei para o Bristol, eu estou usando, quem conhece, o Jules lá, que é o metal do Reino Unido. Mas eu decidi não falar sobre pesquisa, e falar mais sobre isso. de tentar fazer uma ideia para vocês. Eu estou falando que o meu objetivo aqui não é resolver o problema de ninguém. Simplesmente falar as ideias. Não é para ninguém concordar com tudo que eu falo. É, talvez, aceitar que cada um é diferente, que cada um trabalha de um jeito diferente. Mas são umas ideias que eu fui coletando ao longo dos anos. Então, eu não vou poder... Dado o tempo que eu tenho, eu não vou poder cobrir tudo isso aqui. Então, a ideia é cobrir a parte de leitura e escrita. Eu estava pensando nisso aí, talvez seja mais... Voltado mais para a pós-graduação. Como você faz a pesquisa e lê o artigo, e como você escreve, sei lá, sua tese, algum paper. A ideia seria, talvez no ano que vem, estudar a parte de apresentação. E eu vou falar um pouquinho só sobre gerenciamento. Como você gerencia a sua vida acadêmica. E tem a parte de análise, que essa é bem individual para cada um. É a programação que você faz, ou é a análise de campo. É a mais individual para cada um de vocês. Mas, sobre leitura, como que a gente lê o artigo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo de um jornal que é bem conhecido na área de hidrologia, da IDU. Esse é o número de publicações por ano, começando quando o jornal começou, até ano passado. Então, você vê que tinha lá menos de 100 publicações por ano. Agora, a gente tem por volta de 600 publicações. Então, isso é um jornal em uma área. Então, se você está começando a fazer uma área, um estudo multidisciplinar, aí você vê que você vai ficar totalmente impedido se você quiser ler todos os papers do jornal. Não tem como. Eu falo para os meus alunos fazerem, é tentar como que a gente tenta ficar atualizado com as pesquisas, com os artigos de pesquisa nossos. Então, uma opção... A gente não conhece o Web of Science. Acho que tem a opção de você se inscrever lá, pôr o seu registrar e receber as notificações. Acredito que quase cada jornal tem o seu próprio e-alert, que vai mandar um e-mail para você cada semana, cada mês, eu não sei. de gerenciamento de artigo. Eu tenho o meu método... Tem vários tipos assim. Então, já começar a ser organizado na sua pesquisa, aí vai fazendo, coletando seus artigos e tudo mais. Então, mas a ideia é como que você procura um artigo, por exemplo, numa Web of Science ou Web of Knowledge. Então, a gente tem a tendência de abrir o artigo, vou lá, sei lá, mudanças climáticas e desmatamento. E aí vai vir trilhões de artigos. E a gente tem a tendência de ter um por um. Então, uma das coisas que a gente fala para os nossos alunos é tentar ver quais são os papers que são citados mais regularmente. São os que têm mais impacto. E aí você olha nesses papers, aí você volta neles e vê quem citou eles. Aí você vai voltando no tempo conforme você vai fazendo. Então, você vai lá, um paper de 2003. Aí você vê um paper mais atual e quantas vezes ele foi citado. Então, você vê aquela cadeia de impacto do paper. Aí você vê quais papers que usaram mais efetivamente a informação daquele artigo seu. Ao longo do tempo, dependendo dos seus filhos, você vai começar a ver o nome de autores que vai repetir bastante. Então, você vai começar a ter uma ideia de quem publica bastante em tal área. Você vai começar a reconhecer esses autores. Talvez fique mais esperto com isso. E isso aqui eu falo às vezes para alguns alunos, para os meus alunos, que às vezes você pega e fala eu vou procurar uns três papers no assunto. Aí você passa a sua tarde inteira procurando, você tem 20 papers, você já não tem mais cabeça para fazer nada com os papers. Então, dependendo do que você vai usar no seu tempo, talvez você já fique só cinco papers que são bem citados e eu vou começar com eles, entendeu? É um pouquinho mais, mas colocar um limite ali para vocês. Então, essa é uma das ideias que eu falei. Vai ter um monte de texto. É um jeito mais efetivo que eu gosto de apresentar, mas eu achei melhor ficar assim para vocês. A outra coisa é tentar entender a diferença da estrutura do artigo e a ordem que você lê o artigo. Isso é importante. Então, a gente tem a tendência errada, eu também tinha, de pegar o artigo e começar a ler a primeira palavra até o fim. E achar que isso é ler um artigo. Então, o artigo tem lá o título e a gente tem ainda a tendência a ler sequencialmente. Isso é rápido para a gente. Então, na verdade, a sequência que a gente tenta falar para os alunos é o artigo, né? Aí você vai ver quais são as palavras-chave. O resumo, a conclusão, você lê direto, com calma, lê tudo. Aí você dá uma olhada nas figuras, referências, para ver quem citou, quais artigos interessantes. E aí, dependendo da sua análise, você vai decidir se você vai passar o olho só no paper, dar uma lida bem incorrente, ou você vai ler o paper como um todo. Então, essa é uma das ideias. De você ler um pouquinho mais efetivo, né? Os artigos que você pega. Aí, outra coisa que a gente fala lá, que eu acho interessante, é tentar entender o âmbito de informação de cada sessão do artigo, né? Então, por exemplo, se você está interessado em uma metodologia, descrição de uma metodologia de alguma coisa, talvez não valha a pena você ler tudo. Talvez valha a pena você ir direto nos métodos e ler a parte de métodos, que é o que se interessa para você. Ou, por exemplo, se você está fazendo uma revisão de literatura, e você está simplesmente querendo um valor ali para falar qual foi o resultado, sei lá, uma projeção climatológica no final do século, alguma coisa assim. Aí você vai nos resultados ou na conclusão e pega aquela informação. Agora é diferente se você tiver que ler todo o artigo, né? Como um todo aí. Então, tem título... de questão, às vezes está no formato de um statement, já a resposta, né? Falando, geralmente, o artigo de Nature, de Science, já vai a resposta do problema. O resumo, que tem os vários aspectos pequenos de cada parte do paper. E tudo são muito mais, né? Se tiver alguma dúvida, acho melhor perguntar. A gente vai ficando de olho no tempo, assim. Se não, fica no final. Aí o que a gente fala também é a parte de... Essa coisa que eu falei, de dar uma olhada rápida no artigo, né? Então, tem duas... Eu não sei como traduzir isso em português, mas tem duas termos lá. Um é o skimming e o outro é o skimming. O skimming é quando você dá aquela olhada no peito inteiro e mais antes você já decidiu. Então, uma coisa comum que é fazer é a primeira sentença de ficar parado. para você entender o que o paper está falando. E daí, do resto, uma olhada bem rápida, só procurando palavras... Se você está interessado em alguns valores, você fica procurando valor, né? Esse seria o que a gente fala de skimming, o artigo. O skimming é... A gente faz todo dia, por exemplo, se a gente quiser... Não sei se está olhando o mapa ou... Acho que ninguém usa mais, mas lista telefônica. Você já tem uma ideia específica do que você quer. Então, se você está procurando uma certa referência, um certo valor numa sessão específica do paper, você já vai lá direto, pega e continua lendo o resto do que você tem que ler, entendeu? Então, é uma diferença. Eu acho que... Não sei se os dois termos em português. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer com os alunos de graduação, que eu dou aula para o quarto ano. Às vezes, quando você vai tanto numa apresentação quanto lê um paper, você tenta escrever muita coisa. Muito perdido. Então, talvez... Foi um amigo meu que falou... Então, no final de uma apresentação ou no final de um paper, você tenta lembrar de três... E coloca com uma certa explicação o que você acha que eles são pontos centrais. Daí você coloca duas coisas aí que você não entendeu. Por que você não entendeu? ou sei lá... O método é muito matemático, eu não sei derivar. Sei lá. Alguma coisa assim. É... E uma... Pergunta do autor, do apresentador, qual seria essa pergunta? Então, isso ajuda você a lembrar um pouco todo o esquema do paper que você lê. A outra coisa que a gente fala lá, que isso aqui é difícil falar para o aluno seguir, mas, às vezes, fica meio... Na corrigida, no paper muito... Dos papers que a gente chama de mais alto impacto, né? Eu sempre me chamo a lista desses papers da sua área, não todos os papers, de jornais mais alto impacto, que nem a Neve, a PNS, e para tentar entender... Eles sempre têm uma introdução que é bem abrangente, uma ideia bem ampla para vocês, por que vocês estão fazendo certa pesquisa, né? E uma outra coisa que eu gosto é... Muito, pelo menos uma vez por dia, eu leio jornais também. Então, no caso do Reino Unido, um bom é o Guardian, a BBC não é tão boa, mas tem lá também. E tem o New York Times, que eu também leio, o E-Commerce, não sei se vocês conhecem. Aqui no Brasil, não sei se é Folha, não sei o que vai ser equivalente. Às vezes, esses artigos, eles acabam... Eles falam, ah, pesquisa da Nature, e o resultado foi isso. e eles colocam numa linguagem que é muito fácil de você entender. Então, eles já fazem o trabalho para vocês, já, né? Tá. Alguma dúvida sobre... Ler? Alguma pergunta? Isso vai ser meio que no formato de aula, isso aqui que eu pensei. Não pode ter vergonha. Posso continuar, então? Posso? Quer que explique de novo? Tá. São três coisas que você... Duas que você não entendeu e por quê? E uma, se você pudesse fazer uma pergunta, eu posso... Isso aí ainda não foi testado. Daram como se... não, mas alguns alunos... Mas alguns alunos... Talvez é boa. Daí, com relação a escrever... Escrever é muito difícil. Não é simplesmente sentar e falar... Se você puder falar, eu tenho um mês que eu vou sentar, eu vou escrever, vai sair bonitinho, não vai. Vai ser muito difícil. Se você puder falar, se você puder falar, se você puder falar, eu vou mostrar para você no começo da publicação explorando daquela revista, essa é a mesma revista e aqui é o estrograma do impacto de cada artigo nos últimos cinco anos. O povo está publicando, sei lá, 600 artigos por ano, naquele ano que sejam 600, 500. Então, olha aqui, um, foi aqui o ponto fora da reta, de 300. Mas o povo não fica muito citado. Acaba não citando artigo. Então, por que vocês acham que não citam artigo? Às vezes é lido. Mas um dos motivos é que não foi lido. Por que não foi lido? Porque o artigo, geralmente, é chato demais para ler. Você cansa de ler? Tem algumas exceções aqui. Aqui eu atingi o objetivo rapidinho. Mas o problema é o artigo que dá muito trabalho para você ler. Então, você acaba não entendendo, joga o artigo do lado e segue a sua vida. Então, aqui, a melhor maneira que a gente descobriu de escrever um artigo é contando uma história. Imagina, você está contando história para a sua família, o mínimo possível de detalhe, começa explicando, mesmo contando uma história. Mas o problema é que muitos artigos são longos. A gente tende a colocar muita coisa. eles não no final porque às vezes você está fazendo um monte de coisa, escrevendo muito, chega no final e fala não lembro o que eu estou fazendo. Isso acontece com a gente também. Se você pensar na pessoa que está lendo, ela tem que usar um esforço muito grande para ficar seguindo. Às vezes tem que ficar mudando de página, voltando. E daí, se pega uma pessoa que já está mais, um professor já bem sênior, que está bem ocupado com outras coisas, ele vai ficar com bronca e não lê. Entendeu? Ou proposta, é a mesma coisa. Não dá para ler rápido. Se você lembrar que a gente falou de como ler mais efetivamente, você vai quebrar essa ideia de ler. A figura é auto-explicativa, mas às vezes a figura é tão confusa que a pessoa não entende nada e vai lendo o artigo inteiro. Então, esse é um dos problemas. Então, aqui algumas dicas, de novo, não existe comprovação que funciona, é o que a gente fala para os nossos alunos lá. Então, o primeiro, você tem que entender para quem você está escrevendo. Você tem que dar um jeito de dar um passo para trás e falar quem vai ler esse artigo, essa dissertação. Então, se for a dissertação de mestrado, existe uma certa expectativa do que você tem que ter e o que você tem que fazer. Se for um artigo de jornal, tem um outro nível de qualidade que você tem que ter. Se você quer escrever um artigo bem aberto para a Folha de São Paulo, você vai ter que escrever de uma outra maneira. Você não pode colocar um artigo técnico na Folha de São Paulo. Então, você tem que pensar para quem você está escrevendo. E um dos problemas que a gente tem e é muito comum com aluno de pós-graduação é tentar forçar muito na parte técnica. achar de colocar tudo na parte técnica e parecer que manja de tudo mesmo. Não estou falando que ninguém manja, mas aí o artigo perde toda a ideia de contar a história. A outra coisa que eu acho importante é a partir do momento, assumindo que você chega e está conversando com o seu orientador, você chega e fala não, vamos fechar um artigo aqui, tem uma história. Você tem que definir quais são os pontos-chave do seu artigo. É o que a gente fala no Arizona, tinha um professor que ele falava para conversa de elevador. Você está subindo do primeiro ao quarto andar, você tem que explicar do primeiro ao quarto andar qual pesquisa sua que você está fazendo. Tem um minuto para explicar. Então, é isso aqui que ajuda você a montar esses pontos-chave. Por que você fez isso tudo? Então, qual é a mensagem principal do seu artigo? Se não, até o seu orientador fica meio perdido. Vai falar o que você está fazendo, por que você está fazendo e tal. Então, pensar qual é o ponto-chave, quais são as coisas que você aprendeu na sua pesquisa que seriam úteis para todos os outros. Como que você vende com o seu artigo interessante. E por que alguém iria citar esse artigo sem? No meio acadêmico, acaba sendo citação sendo moeda de troca no meio acadêmico. Então, você tem que ficar pensando como alguém iria citar o meu artigo. E aqui tem uns exemplos. Tanto do pontos-chave, isso aqui é um artigo daquela mesma revista. ou, geralmente, nem artigos mais de revista de impacto. Geralmente, o título já dá uma ideia do que é o ponto-chave da pesquisa. Exatamente. Não é mais quadrado, né? Se você falava diferente, ou pelos não usados envolvendo o título, existe isso também. O artigo é totalmente mais condicional, mas o título é todo... E, geralmente, não duvido. Mas, geralmente, o que você está vendo menos, principalmente, em revista de alto impacto, é aquelas títulos meio manjadas que um estudo de caso dê, entendeu? Você não tem mais esses títulos que é meio tudo igual, né? Então, cada vez estão mudando. O outro motivo que eles estão mudando e deixando mais simplificado é que, agora, com coisa de mídia social, eles publicam o artigo e vão para, sei lá, Twitter, Facebook, essas coisas. Então, para mais pessoas. Aqui, bom, quais desses dois títulos que vocês acham mais interessantes? Alguém gosta do de cima? Independente da sua área de pesquisa. Quem gosta mais do de cima? Um. Quem gosta mais do de baixo? Um e meio. Não tem certo ou errado. Mas, o problema desse aqui, que eu vejo, tem um esforço já para entender o que é isso. que você não usa isso. Depois, você tem que descobrir onde fica esse reservatório. Qual a característica do reservatório? Onde que ele fica? Quão útil vai ser para a sua pesquisa? Então, ele é específico, né? Ainda vai ter pessoas que vão, provavelmente, ler esse artigo, mas ele já começa muito específico. Esse artigo é um artigo mais aberto, mais uma opinião, alguma coisa assim. Então, isso muda dependendo de como você estiver escrevendo o seu artigo. Então, o motivo que eu faço isso aqui é que o título, para quem, vocês também procuram por título, o título é o que vai chamar a sua atenção quando você estiver procurando no Web of Science. Então, eu, particularmente, eu vou atender do que esse aqui do que esse aqui é específico para mim, entendeu? Eu tenho que pensar isso também se estiver publicando. Uma outra coisa que a grande maioria dos seus supervisores perguntaram para vocês, orientadores, é qual a questão científica que vocês estão respondendo. Não sei se aparece muito em reunião isso. mas, às vezes, a gente fica tão focado na parte de análise, na parte de codificar, de fazer programação, essas coisas, que a gente esquece o porquê que a gente está fazendo as coisas. Então, é muito comum a gente escrever um paper ou uma dissertação de não ter pergunta nenhuma. E daí você fala por que você fez, o que você respondeu, qual a sua intenção. Então, cada vez mais agora tem uma tendência, pelo menos na parte da hidrologia que a gente vê, de explicitamente colocar a questão e as hipóteses. Você fala, a minha questão é essa e eu acho que vai acontecer isso. Então, de certa maneira, é interessante pensar nisso para deixar mais claro, mais conciso e mais claro o porquê que você está fazendo o paper, a dissertação, a sua pesquisa em geral. Como é que eu estou de tempo aí? Acho que vai dar tempo. Aí a parte eu vou um pouco mais devagar aqui que eu acho muito importante. Aí quando você está pronto para começar, definiu lá uma ideia inicial com o seu orientador, você está pronto para começar a escrever? Eu tenho quase certeza que a maioria aqui senta e começa a escrever. Qualquer coisa. Coloca lá, resumo, introdução, na ordem sequencial. Então, o que a gente tenta fazer com os alunos, isso é uma mudança de pensamento. Não sei como traduz outline, mas outline é colocar em bullet points, assim, né? Ponto a ponto. Então, a ideia é você pegar a estrutura, o esqueleto do seu artigo, montar ele inteirinho e fazer esse outline da introdução até a conclusão. Então, você vai falar, no primeiro parágrafo eu vou falar sobre isso, no segundo parágrafo eu vou falar sobre isso, no terceiro parágrafo eu vou falar sobre isso. quando você faz tudo isso, isso não é o orientador que faz. Quando você faz tudo isso, você leva para o teu orientador e fala, uma ideia, a chance de estar errada é muito grande, mas é assim que funciona. É a mesma coisa que você está rodando, aqui para quem roda o modelo aqui, você vai ter um monte de erro de compilação até sair. É a mesma coisa, não tem nada diferente aqui. Entendeu? Você vai lá, fazer o seu outline, vai estar um lixo, fiz um monte de outline que é um lixo, você vai para o orientador e fala, volta rumo, volta rumo, vai um monte de vezes até começa a ficar uma coisa mais interessante. Quando você chega nesse ponto que você fez o outline inteiro, você vai e conversa com o orientador e fala, eu tenho uma ideia aqui o que a gente pode discutir. Isso deixa, acredite ou não, isso deixa a interação com o orientador mil vezes mais eficiente, porque fica muito mais fácil de discutir. Então aqui é um exemplo, eu não vou, tudo aqui, mas é um exemplo de um dos artigos do, esse colega meu que passou, por isso que a área é um pouco mais diferente, hidrologia e doenças infecciosas. Isso aqui, na verdade, cada um desses pontos, a primeira sentença é do parágrafo da introdução da pessoa. Aí, com o tempo, essa pessoa vai pegar, vai colocar mais sub pontos aqui, digamos assim, para explicar por que aquele parágrafo fala aquela mensagem, entendeu? Então é uma das maneiras de você tentar ser mais efetivo na comunicação com o seu orientador, principalmente. Então, outra coisa que eu gosto é que tem o meu computador o dia inteiro, eu geralmente, quando eu estou pensando ou em proposta ou em algum paper com aluno, desligo tudo, isso aqui é um que eu fiz para ajudar o aluno a sentar, pegar um papel branco e fazer a figura na mão mesmo. Isso aí tem muito pouco no momento. Ele está muito dependente de computador. Então é muito fácil, sei lá, R, Python, Matlab, apertar um botão e aparece a figura. Então por que eu gosto de fazer isso? Porque a figura vai ser a chave para os seus resultados da sua tese, do seu paper. Então, isso aí, cada figura tem que ser auto-explicativa, como a gente falou. Então aqui, ela vai ser chave para o seu resultado. E o que eu mais gosto é que quando você está fazendo a figura, na sua cabeça já está prevendo o que vai acontecer. Então ajuda você a acertar ou não a hipótese que você tem. Então, você já tem a entender mais processos. Para quem trabalha com modelo, ah, vai subir aqui porque, sei lá, a evapotranspiração vai subir porque a unidade do solo subiu. Daí dá errado, você fala um pouquinho mais. Eu, no começo, eu faço com os meus alunos. Depois eu falo, vocês têm que fazer. Então é uma coisa que é... Aí, o que eu falei, a partir do momento que você tem esses outlines aqui. Esse pedido vai fazer. Você abre esses parágrafos e cada parágrafo vai ser o ponto-chave 1, ponto-chave 2, ponto-chave 3. E é o erro. Você não é certo. Nada muito grande. E aqui o que eu falei já no outro slide. Se todo mundo seguisse isso dos meus alunos, ia deixar a minha vida muito mais fácil. porque é muito mais fácil se você fala esse parágrafo que está encaixando aqui e vamos mudar para cá, é muito mais fácil mexer as coisas, mudar o enfoque do seu paper. Então, essa é uma... ... ... que os alunos principalmente pensarem em fazer, porque ajuda bastante no processo de pensar o que você está fazendo. Não vou... Até não é ler isso aqui. Uma vez que você faz isso, aí você começa a conectar as sentenças, pelo menos em inglês, a tendência é você fazer o mais curta possível e usando voz ativa. Eu ou nós, entendeu? Então, aqui tem só um exemplo falando como escrever. E aqui embaixo tem um... ... ... de um artigo de hidrologia de um autor que é bem conhecido por ser bem fluente na parte escrita. É bem fácil de seguir o paper. uma sugestão aqui, uma recomendação. O menos que você... Quanto menos você fizer o leitor ter que trabalhar para entender o seu artigo, é melhor para entender. Faz muito sentido isso, talvez, mas quanto mais fácil deixar para a pessoa entender, tanto qualidade de figura, texto, mais fácil vai deixar para a pessoa gostar do seu artigo, digamos assim. Maior chance de ser citado e maior chance de você passar na sua dissertação de defesa e tudo mais. Entendeu? Então, não pode perder a audiência você não pode deixar muito entediante do que está acontecendo. Tem que... Imagine mesmo o que você está falando em passos bem definidos quanto a sua história para a sua mãe, para o seu pai, explicando bem certinho como você está indo. Alguém já ouviu falar de mind mapping? Tá, tem alguns já. Então, isso aqui, não dá para eu explicar o que é isso, mas a ideia central é que nem brainstorming, mas você começa num ponto central e vai ramificando suas ideias. Então, eu tenho um projeto com Humberto, que é da NERC no Reino Unido e com a FAPESP. Antes de falar com Humberto, eu fiz isso na minha pausa e daí eu contactei o Humberto. Eu nunca mostrei isso para você, né? Isso tomou uma manhã. Mas isso aqui, você começa com a ideia central aqui, você vai... Tem coisas aqui, não dá para... Mas tem coisas que foram jogadas fora, você vai montando. Depois que eu falei com Humberto, não dá para fazer isso, isso aqui vai ser muito. com dois anos de trabalho e tal, a gente foi cortando. Mas dá uma ideia geral, isso no meu caso eu usei para fazer uma proposta. Mas nada impede de fazer... Você dar uma apresentação, uma apresentação, qualquer coisa que você queira fazer, entendeu? Não dá para explicar como eu falei, mas se for no Google aí ele vai ter várias explicações, guias de como fazer o Mind Matching. Tá. Eu estou com medo do tempo aqui, eu vou ter que ler um pouco. Como eu falei do outline, então aqui, para quais são as componentes do paper ou da dissertação, dependendo do que você quer fazer. Então, já expliquei o que é o outline. Segui essa... Acho que todo mundo já reconhece isso. Às vezes, na parte de dissertação, vai ter uma revisão de literatura, um capítulo mais ali, mas geralmente segue isso. Então, a ideia agora, eu vou tentar explicar o que cada um é na minha visão. Essa forma de abstract, significa também extrair ou remover. Então, abstract, imagina que você está passando um scanner no seu paper inteiro ou na dissertação e você está pegando os elementos que são mais importantes para você contar a história. Então, você vai ter que falar um pouquinho do contexto, quais métodos e dados que você usou, quais os resultados de preferência sendo quantitativo, tentar evitar linguagens e foi, aumentou. Isso aí não ajuda muito. As metodos e quais são os impactos e o que acontece daqui para frente. Você tenta resumir cada parte-chave da estrutura do artigo. Aqui é um exemplo, mais para uma revista um pouco mais de alto impacto. No caso, Nature, eles não dão tanta ênfase na parte de metodologia no corpo central do artigo. Então, aqui é só para mostrar que você vai ter que ver, dependendo do jornal que você vai publicar, você vai ter que ver, dar uma olhada para os artigos anteriores e ver qual é mais ou menos a estrutura do artigo. Então, no caso de Nature, Science, o método fica muito baixo. Então, dá mais ênfase ênfase para o contexto do resultado e principalmente essa parte do final aqui. Então, cada jornal vai ter seu próprio requerimento. A introdução é o que está falando. Você vai introduzir o que você está interessado em fazer essa pesquisa. então vai ter que colocar o contexto, a motivação. A maneira qual é a limitação atual do trabalho. Então, sei lá, vou mostrar um exemplo. Faz tempo que eu não penso em metodologia. Desplotamento na Amazônia, sei lá. Desplotamento na Amazônia está aumentando, não existe muitos dados de campo para poder calibrar modelo ou validar modelo. Então, você está com sua limitação aqui que no caso, no seu caso, você fala o que as outras pessoas fez e você fala, no meu caso, os observacionais eu vou usar para melhorar o modelo e responder a pergunta em algum momento modificar a circulação. Sei lá, alguma coisa estímica. Qual é o problema? Você vai falar o que foi feito antes e quais foram os resultados que essas outras pessoas acharam. Definir quais são essas questões e como você vai fazer os objetivos até você chegar na resposta da sua pergunta. Método é a sua história, digamos assim. Então, você fala, você vai mexer, vou usar o mesmo exemplo. Vou estudar o desmatamento na Amazônia e fala, estamos usando o modelo oceanológico, oceanográfico. a pessoa vai falar, não, não faz sentido isso aqui, entendeu? Você tem que contar para ela as ferramentas que você vai usar para chegar tanto a parte de modelo quanto qual é a estatística que você vai usar, qual é a análise que você vai fazer, mas não é aqui eu usei a versão R, a versão não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu compilei com... não é essa parte não. A parte técnica das ferramentas, a parte científica das ferramentas que você usa. E para chegar aí, você vai fazer um monte de figuras, um monte de testes, às vezes você tem que rodar um modelo N vezes para falar, não, agora tem um modelo bom. Então, você não precisa necessariamente colocar isso no texto, você pode colocar isso no material suplementar, suplementar que fala? Lá no final, não na parte principal do corpo, da artesia, deu do paper. Eu estou com medo do tempo aqui. Resultados. O resultado aqui é uma discussão. Quem está vendo a artesia por figura, a figura vai ser bem explicativa. Então, a figura que vai lidar, controlar aí os resultados principais. Então, o que eu geralmente fecho uma figura, eu imprimo numa folha A4, eu pego uma caneta vermelha e vou vendo quais são os pontos principais que eu pego nos primeiros cinco minutos. Essa é a informação da figura. Se eu tiver que demorar mais que cinco minutos para entender a figura, a figura não é boa. eu escrevo uma ou duas sentenças falando a figura falou isso para mim. Aí você pega e fala esses são os fatos, entendeu? e muda. A discussão, isso aqui, por exemplo, é uma figura que eu fiz. O ponto aqui, você vai fazer muita figura ao longo da sua pesquisa. Só que você tem um volume muito alto de figura que você faz sozinho, que a gente, como orientador, quer que você faça um monte. Desse monte de figura, você vai trazer bem menos figura para o seu orientador para discutir. E desse monte de figura, só algumas vão para o paper. É errado você pensar que toda figura tem que ir para o paper. é uma coisa meio errada. Isso aqui é um exemplo de uma figura que eu fiz a partir de uma pesquisa que eu usei para discutir com o meu orientador. E a figura que acabou indo para o paper, a gente descobriu que estava mais focando no pico do verão e no pico do inverno. A gente cortou informação desnecessária para o paper. Só para dar um... A discussão, uma vez que você apresentou essa discussão, daí é discutir mesmo. É falar, você volta lá na introdução, e fala, quais foram as minhas perguntas, quais foram as minhas motivações. Como que você interpreta seus resultados de volta lá com a sua introdução. Aqui, tem que conectar com a introdução. E os resultados consistentes ou não com a literatura e por quê. Tem que explicar se for não é, só por quê. Se for também, tem que explicar. então tem essa simetria que a gente fala que a literatura se tem que fazer na introdução é uma literatura, revisão de literatura com interpretação, não é simplesmente falar fulano de tal, falou que vai mudar a Amazônia. Tem que explicar o porquê que a pessoa chegou lá. E a discussão é a literatura com interpretação mais conectada com seus resultados. Então, esses dois estão interligados. Introdução e discussão correspondem entre eles e métodos ou dados e modelos e métodos e resultados que correspondem. Você não pode falar que você vai usar um modelo e no resultado usar um outro. A pessoa não vai ver isso. A outra assimetria que a gente tem, não sei se vocês já viram isso, é quando você começa a introdução da maneira mais abrangente possível. Você vai afunilando a sua pesquisa específica. Quando você vai na parte de conclusão ao contrário, o que você aprendeu do seu projeto bem específico e o que isso pode ser expandido ou abrangido. Abrangido? É mais abrangente para o seu trabalho de outros. Então, sempre pensando o trabalho nosso nunca é perfeito, então tem limitação. Então, quais são as limitações do seu trabalho, o que você não conseguiu fazer e também o que eu não resolvi isso e aquilo. é importante que eu falo para todo aluno que escrever é sentar, escrever acabou, mas não é. Então, é meio errado pensar que escrever é deixar, vou deixar para o último mês e termino. Termina, mas é mais interessante. Então, escrever no meio acadêmico é reescrever e reescrever e reescrever e escrever. Uma das coisas que a gente fala que não é muito fácil, mas é criar o hábito de tirar um tempinho para escrever, nem que seja um, dois parágrafos, uma sentença por semana, alguma coisa assim para tentar lembrar do que você está fazendo as coisas. Uma outra coisa, se você tem algum amigo, fala, dá uma lida, principalmente se a pessoa não faz a mesma pesquisa, dá uma lida aí, vê se você entende. É uma ideia boa de tentar ver se o seu paper ou a dissertação está meio clara ou não. aqui vai ser bem rápido, acho que eu vou tentar em cinco minutos, é só uma lista de coisas que eu falo para os alunos. Lembrando, ontem à noite fui colocando. Então, do primeiro dia, quanto mais organizado você for, melhor. Quanto mais desorganizado você for, pior. Não tem segredo. Então, tire um tempo para fazer a parte de análise, de modelagem, de fazer os seus códigos, sei lá, Fortran, Python, R, R, mas também tire um tempo para escrever, para pensar, para ler, para ficar se atualizando. Eu vou tentar fazer suas figuras na mão e você vai fazer um monte de figuras. Tenta desenvolver um plano de pesquisa com objetivos, tarefas específicas. Eu quero, no final do ano, eu quero chegar nisso. Para chegar no final do ano com isso, no final do semestre tem que chegar nisso. Você vai quebrando isso. mais para ajudar a gente. A pior coisa que vocês podem fazer é chegar para o seu orientador sem nenhuma ideia do que vocês vão conversar. É a pior coisa que eu pego de tempo seu e do seu orientador. Então, se você for falar falando, eu quero discutir três assuntos hoje. Vai ser esse, esse e esse. E daí, se tiver mais assuntos, sei lá, está indo para uma conferência, alguma coisa, você adiciona lá. Outra coisa que a gente faz, eu fixo o horário. Eu tento reunir com meus alunos a cada semana e eu falo, você tem uma hora. É o seu problema de o que você vai discutir em uma hora. Entendeu? Vocês têm que pensar qual é a prioridade do momento. É uma outra coisa que a gente compra um quaderno para fazer a anotação e sempre leva com você, faz a anotação. Não deixa sempre para a cabeça lembrar que vocês vão... Outra coisa que eu faço é logo depois a gente tem a tendência de pegar o telefone e ver o WhatsApp, e-mail, essas coisas. Eu falo, ter os cinco minutos, dez minutos depois da reunião e vai no computador e escreve um e-mail dos pontos-chave que a gente discutiu. Por que eu faço isso? Um, você diz, mas por que vocês discutiram e dois, na semana seguinte quando eu for reunir, cinco minutos antes de reunir, eu abro aquele e-mail e lembro de onde a gente parou. Então isso deixa uma reunião mais interessante para a gente também. Uma certa organização nos seus arquivos, então não vai colocar dado ali, depois dado ali em computador diferente. O que eu faço muito com alguns arquivos principais a gente deixa tudo na nuvem ali, nessas pastas compartilhadas, Dropbox, essas coisas, até mais fácil de acesso. A gente usa muito PowerPoint para contar, para ter uma ideia no paper, a pessoa vai falando introdução, vai colocando as figuras para a gente ver se tem uma história ali. Para quem não tem HD externo ou alguma forma de backup, eu falo que é muito importante, você não quer um mês antes de terminar seu doutorado, mestrado, perder tudo e ficar bem estressado. Então, de alguma maneira copiar essas coisas no outro lugar, no segundo lugar. Eu sou binária, ou eu faço ou eu faço uma coisa. Eu posso fazer três coisas ao mesmo tempo. Então, assim, essas coisas de mídia social e ficar assistindo no YouTube e trabalhando ao mesmo tempo, para mim não funciona. Não sei se vocês conseguem tudo bem, mas essa é a minha opinião. A outra coisa que eu não consigo é ter múltiplos monitores. Isso aí, para mim, é Star Trek, assim, o negócio. Não é muito para mim. Um monitor só é o que eu vou conseguir usar e olha lá ainda. usar o calendário. A gente usa muito lá, pelo menos em Bristol, o aluno pode ver o seu calendário. Então, ele acha uma hora que você está livre, ele vai lá e bota um... Fala, vamos se reunir aqui e a gente vai fazendo assim. Mas usa o calendário e também fala, segundas de manhã eu vou atualizar a minha revisão de literatura, eu vou ler paper. Segunda tarde, eu vou fazer um pouco de código, de... deixa bem cheio e vai controlando. Daí você vê o quanto você usa o tempo e, às vezes, o quanto você não usa o seu tempo efetivamente. A outra coisa importante que até hoje, para a gente, que é professor, crítica não é uma coisa negativa. Crítica é o seu orientador que é o bem de você. Então, às vezes, você fez uma coisa ali falando, mas pensa em fazer tal coisa, não é porque a gente não gostou, a gente vê o potencial de melhorar. Então, durante isso, você tenta entender. E quem quiser continuar na área acadêmica, você vai ter crítica ao resto da sua vida. Você vai mandar 10 propostas, vai conseguir uma boa e 9 vão ser rejeitados. Então, você vai ter que ser... vai ter que começar a criar a casa no começo, entendeu? Para aguentar. E eu acho que é o último. O último é esquecer que tem vida fora daqui do IAG. Entendeu? É... Eu não sou a pessoa mais... perfeita por falar sobre a importância de esportes, mas é importante. Eu ia muito no CP quando eu estudava aqui. Eu terminava às 5 da tarde e ia no CP e ficava até às 9 da noite jogando bola. qualquer hobby que vocês têm, desligar um pouco no final de semana, sair com o amigo. Não ficar só... Às vezes a gente fica até 9 da noite, mas de 5 às 9 da noite o incremento que a gente tem de pesquisa é tão pouco que vale a pena separar, fazer uma outra coisa e voltar ou fazer na manhã seguinte. isso é uma coisa que vai cansando. O cérebro chega no limite que... Então, eu acho que é isso. Espero que tenha sido útil. Mas não é uma ideia... Assim, não é como eu falei, não vai resolver o problema de todo mundo, mas são coisas ao longo do ano que a gente foi coletando lá em Bristol. E obrigado pela oportunidade de novo. Pode discordar. Ideias? Pode. Você fala em que parte da... Como assim? Tem que dar um pouco mais de... Depende... Bom, aí vai depender primeiro de que tipo de jornal que você está. Se é um jornal... Eu tenho que dar um exemplo da ideologia. Existe um jornal que chama Advances in Water Research. Esse é um jornal bem específico para a metodologia. Aí você vai ter que expandir muito a metodologia, a parte de água subterrânea, por exemplo. Daí você vai ter que colocar a equação, tudo mais, tudo mais. Agora você vai num jornal que é mais multidisciplinar, que tem um da AGU e da EMS que chama Earth Interaction. É a mais interessante... O processo é mais... O enfoque é mais no processo. Aí você vai ter que decidir... Por isso que eu falei, o jornal vai te guiar mais ou menos como você vai abrir e expandir ou não cada sessão do seu jornal. Entendeu? É difícil... É o que eu falei, não tem uma resposta. Mas aí para a dissertação, eu acredito que na dissertação você vai ter que expandir um pouco mais. Porque aí os seus orientadores e a banca vai querer entender como você chegou lá. Por isso que eu falei, a sua audiência também vai meio que guiar como você vai escrever. Não sei se respondi, mas é o que eu penso. Mais alguma pergunta? Papai, eu parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu acho que é muito importante para... Para... Para todo mundo falar sobre o Brasil é uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que a gente tem uma gravação que é uma cópia no mundo do estado e a questão do hábito de leitura. Eu não sei se enquanto você estava no Brasil ou na sua gravação você já tinha o hábito de leitura ou você foi obrigado a ter... Está por ouvido agora. É porque... É uma coisa que eu percebo que isso já é... Mas agora essa coisa das mídias, das redes sociais, as pessoas... Eu vejo que o nosso jovem é um pouco. E quando você lê, você... Seja na literatura. Seu vocabulário melhora... Ah, com certeza. E eu entendo assim que quando você conhece bem a sua língua materna, a sua língua nativa, é mais fácil você titular para outra língua. Porque se a gente já tem dificíntia na língua em português... Daí vai ser difícil. Aí fica mais difícil. É. Então, tem o hábito de uma outra língua que estranha você até você procurar. É... Eu acho muito bacana... Uma coisa... Não sei se vocês vão falar do Leopoldo de Mendes aqui no Brasil. Não. O Leopoldo de Mendes foi para o SRJ. Ele teve aqui no IAG, eu não lembro se ele não existiu, ele não teve o pessoal da cirurgia, o convidou para fazer o seminário. Ele tem uns artigos da... Ele é médico, né? Era médico, e ele fez... Ele, ao final, já, da carreira dele, ele começou a discutir a questão da aposta, da adoração, e ele tem uns artigos sobre isso, né? Sobre a questão do burnout, né? É. Aí ele fala dos desafios quando a gente fazia a aposta, a adoração, quando ele fez a aposta, ou em qual de passagem, ele escreveu a expressão da tese e descender. Aí, nos últimos anos, o ritual de passagem é a publicação. Para publicar. Agora, o ritual de passagem é uma publicação em alto impacto. Ele está cada vez mais. E isso tudo é muito grande. Ele também colocou aquela revista o Mundo de Publicações. Ele tinha uma imagem sensacional, porque ele tinha uma foto, né? Na biblioteca da UFRJ, ele colocou um meio das revistas mais importantes da área que ele fez, né? Era uma coisa louca, assim, né? Ela montou em todo lugar. Não, não tem como. E é bem interessante, porque ele faz essas... Mas aí ele extrapola, né? Ele faz mais a discussão sobre a questão de ser pesquisador, ser cientista, a questão dos desafios após a graduação. Mas sai, tem que se esconder, eu acho. É, eu acho que a parte de ler, assim, acontece de que o inglês não tem como. É a língua universal do acadêmico. Então, um dos motivos de tentar ler com mais eficiência, se o inglês ainda está meio capenga, digamos aí, devagarzinho, é um dos motivos para você escolher um paper set. Você não vai pegar um paper que depois de dois dias lendo, você vai falar, nossa, mas não aprendi nada com ele, entendeu? Então, eu acho que existe, para quem tem interesse em continuar na área acadêmica, é investir no inglês. Quando eu fui para o Arizona, eu não sabia nada de inglês. Eu comprei um papelão preto, coloquei na minha TV e comecei a assistir filme sem legenda, não tinha DVD naquela época, VHS ainda, para quem sabe o que é isso. E eu comecei, na raça, a forçar, a tentar entender. Mas, assim, eu acho que investir no inglês, tanto para leitura, quanto para escrever, não sei se o IAG, eu sei que tem alguns, algumas universidades aqui que deixam você publicar, escrever em inglês, eu não sei como funciona aqui. Aqui está podendo que vem já a tese. Para quem quer ficar na área acadêmica, o investimento, eu acho que tem um retorno muito garantido. Eu não sei quais são os meios para investir nisso. Mas, assim, é o que você falou também, a história de começar a ler, vai sofrendo no começo, mas aos poucos vai pegando. Porque os termos-chave vão acabar se repetindo. Não tem uma fórmula, mas acho que se também não fizer nada, não vai em certo lugar também. Eu queria fazer um comentário sobre a parte de escrever um paper, porque eu acho que é um processo muito doloroso, quase, para qualquer pessoa. E aí, assim, por exemplo, uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade, eu tenho meu doutorado no ano passado, apesar de escrever a tese, que é um processo difícil, escrever o paper é ainda mais difícil, uma das pessoas que têm mais dificuldade, é saber a importância do que eu estou fazendo e o quão fundo eu tenho que ir em uma discussão. Até hoje, se você me perguntar, qual é a importância do seu doutorado? Não sei. Eu acho que aí vai, assim, aí vai a conversa com o orientador, mas eu acho que é errado pensar que o orientador, agora que eu estou sentado do lado do orientador, eu entendo várias coisas que eu não entendi. é errado você pensar que o orientador vai dar a resposta, a pergunta, a resposta e os dados para você. Os dados, talvez. Mas, às vezes. Mas, assim, vai muito do aluno tentar discutir. A parte de você acertar ou não, vai muito de você tentar. O problema errado, que eu também fiz, é achar que, ah, eu descobri isso, afinal, está certo. A gente tem que tentar entender que eu descobri isso, a chance de ser errada é grande e eu vou ter que refazer de novo. Então, tem muito nisso. Então, é um meio, para você atingir um certo nível de qualidade no meio acadêmico, você vai ter que errar muito, entendeu? Por isso que eu falei, vai ter que criar uma casca bem grossa. Começa com o orientador, depois vai ser com o revisor de artigo, com o banca, depois vai começar a escrever propostas, tudo. Para você entender que a crítica, ela não é para te destruir, mas é para melhorar. 99% das vezes, a crítica é para te melhorar. Vai ter sempre lá o revisor 3, que é a gente famosa, né? Que destrói tudo. Eu tive vários revisores 3 também na vida. Então, mas é assim, mas vai da comunicação. A ideia aqui não deu para cobrir tudo, mas a comunicação com o orientador, a gente, agora que eu sinto desse lado, a gente tem muitos alunos, proposta, trabalho administrativo, dá aula. Então, se a comunicação estiver limitada entre o aluno e o orientador, tem muita coisa que está na sua cabeça, que eu não vou, não dá para eu tirar da sua cabeça e pensar, entendeu? Então, a comunicação é muito importante já do dia 1, entendeu? E aí vai acabar surgindo, olha, essa aqui é uma questão importante, ah, não, pensa, ah, mas você já está no caminho. É assim que vai, entendeu? o aluno e o orientador deixavam muito claro que a ideia tinha que ser muito, que isso foi. Ele não me dava nenhuma resposta, era justamente o contrário. Não, vai de cada um. Era muito difícil, como que eu vou decidir o que é importante, o que não é? É, aí é muito particular, não sei como, difícil falar de caso por caso, né? Tinha mais perguntas ali atrás. Pode falar depois. Pode falar, é. Tem que falar mais alto. A pergunta vai estar alto, o assunto, a pergunta não só para você, mas todos os professores que estão aqui também. É, de uma maneira geral, você, duas ou três dúvidas, para resumir o assunto, o que é mais importante, o que vocês já fizeram, é que você quer fazer a cabeça, que está na posição de aluno, que é fazer a primeira cabeça. Quais seriam os pontos-chave que você pode encontrar que você quer fazer a cabeça agora? É agora, Humberto. Fala aí. Fala aí, Humberto. Eu vou embaixo da mesa aqui. Eu vou falar aqui. ultimate. É. Muita mais importante na minha pesquisa é que você ter o gosto de satisfação que você faz. Você vai se sentir pressionado, estressado demais, alguma coisa está errada. Tá? E, eventualmente, você não goste de uma hora ou outra. Mas eu tenho que sentir vontade, eu não sentir uma área de pesão de fazer uma coisa. Tá? Uma grana, que eu sei que é compensado. Isso vai de cada um. Isso vai de cada um. É uma coisa sensual, não importa se você está no Brasil, está na Inglaterra, está na China. Você tem que gostar do que você está. Você tem que gostar do que você está. Não vai gostar do que você está. Não vai gostar do que você está. Não, mas você tem que gostar em geral. E para adicionar, eu acho que coloco paciência. Tem que ter paciência. Eu acho que nesse caso, eu acho que dá um exemplo da gente, né? Eu queria cair a cabeça para mim, porque eu queria aprender mais física, por exemplo. Eu achava que eu queria aprender mais. Outra coisa é você ter, assim como ter certos métodos de caminho para escrever um artigo, eu acho que não é só a vida da gente. A gente não quer que isso seja o tipo. Eu acho que em algum momento, a minha amiga me falou assim, quando você tiver 50 anos, como que vai ser? Aí vem você indo para trás, quando você colocou em casa. Outra coisa, nada por sempre. Nem um momento horrível de fazer a qualificação, nem um momento horrível quando você é retomado. Mas é isso que eu acho que é isso mesmo. E você tem uma técnica de disciplina, mas aqui você não vai fazer. Mas não vai ter nada, não. Porque é o que você faz, sabe que vai ter um momento que você vai querer ir na Santa Feira. Eu acho que vai ter um momento que eu quero ir na Santa Feira. E a gente vai ser divertido, mas aí vai dar um trabalho do piscão. Eu adoro comer no céu. Outra coisa, eu acho que... E acho que uma das coisas que o Rafael falou ali, tem que ir para mim, né? Seja lá com a opção que você quiser, a vida não é a única opção. O trabalho profissional, trabalhar, carreira acadêmica, o ambiente profissional não é a única coisa da sua vida. Se você quiser ir, o mais que você goste, você vai ficar com a casa da sua família. Família, amigos, placer, hobby, férias... Segunda-feira. Segunda-feira eu tô de férias. Semana que vem. Segunda-feira? Tem uma pergunta também? Você tinha uma pergunta também? A gente tá vendo mais informação, né? E eu acho que a nossa área é a identificação. E o jeito que ela navega é direitado para o algoritmo. Então, existe um encontro, um pensamento ao fazer um artigo, para saber qual o artigo a esses algoritmos, a melhorar a eficiência de achar a luz? Não sei se eu tô entendendo a pergunta. Tem que explicar. Imagina que a gente tem um algoritmo que o Scholar vai fazer uma busca no seu texto para falar da chave, para falar do chave, que o professor entendeu. E a altura que ele aparece na fruta que a gente faz vai ser definida por uma certa coisa. Seja por um professor que tem, ou por um professor que tem, ou até. Existe uma preocupação sobre como melhorar a arquitetura. Por exemplo, o professor se existe um resultado ou se não olhar o impacto. Eu tenho uma resposta bem fácil e direta, mas é difícil chegar lá. Se você fizer boa ciência, seu paper vai ser citado. Agora você tem que chegar lá. Não tem algoritmo que vai dar resultado. Mas você tem que fazer uma ciência que é interessante. Então, eu tenho muita tendência no Reino Unido é assim. Bom, comparado, eu moro nos Estados Unidos e no Reino Unido. Um dos motivos que eu gosto do Reino Unido, particularmente Bristol, eles falam assim, no dia 1 que eu cheguei, ele falou que o foco é qualidade, não quantidade. Os Estados Unidos, eles falam, não, você tem que fazer, eles têm que publicar bastante, porque você tem o tenure lá para você passar. No Reino Unido, não. Eles falam, não se preocupe com números, mas o paper que sair tem que ter um alto impacto. Então, eu falaria a mesma coisa. Você não precisa publicar três papers, um a cada ano, no doutorado. Mas se você publicar um, que tem uma qualidade boa, que o seu orientador fala, não, isso aqui está bonito, coloca no quadro, assim, deixa bem bonito, assim, eu acho que vai fazer muito mais impacto. Eu nunca pensei em algoritmo quando eu falei para meus alunos publicar, assim, nem sabia que tinha isso. É um paper interessante, entendeu? Você pode fazer um paper que é fazer uma modificação assim no modelo, ninguém vai usar. E você pode demorar um pouco mais tempo e fazer um paper que vai abrancher um pouco mais uma questão científica. Os alunos tendem a pensar muito em questão técnica, mas a questão técnica é como você chega na científica. A ideia é você pensar qual é a questão científica e quais são as questões técnicas para você chegar na científica, entendeu? Então, a minha resposta não é fácil de fazer, mas a resposta é fácil. Tem que fazer uma pesquisa interessante. Então, tem que ter paciência. Às vezes você quer terminar logo e fazer um paper correndo, e às vezes tem que acreditar no seu orientador e falar, não, está com a história pronta ainda. Tem muita pressão, eu entendo. Agora está cada vez mais. A gente tem pressão também como professor, como orientador. Às vezes vale a pena falar, não, vamos dar um passinho um pouco mais devagar, porque isso aqui pode virar uma coisa mais interessante. E tem muita coisa que você vai perder entre as suas tempos. Você vai usar muito do seu tempo para analisar um monte de coisa que vai ser inútil. Mas aí você vai pegar uma coisinha e falar, não, aqui vale a pena. Mas essa parte de análise não é a gente que vai do dia 1 falar, analise isso, isso, isso. Vai partir um pouco de você, falar, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí vai recomunicando com o orientador. É por isso que é importante você não ficar seis meses sem ver esse orientador, fazendo uma coisa, aí você volta com uma coisa totalmente diferente para ele. Essa comunicação que a gente falou. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.